Um pouco antes das 7 horas da manhã desta segunda-feira aqui em Pato Branco, este acidente acabou acontecendo entre a Avenida Tupi e a Rua Araribóia, anel central da cidade. Acabaram se envolvendo neste acidente um sandeiro e um ônibus. O SAMU chegou a ser acionado, mas felizmente ninguém saiu ferido. Danos nos dois veículos.